Anvisa libera uso de estoques de paraquate na safra dois mil e vinte e vinte e um. Sua participação, programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da Agricultura. Produtores rurais brasileiros poderão usar os estoques de paraquate comprados para a safra vinte e vinte e um, de acordo com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tomada no dia sete de outubro. Todos os membros da diretoria colegiada da entidade votaram a favor. Segundo a Anvisa, o prazo máximo de utilização do herbicida obedece a um calendário regional. Na cultura da soja, as regiões centro-oeste, sul e sudeste podem utilizar o produto até trinta e um de maio do ano que vem. Já as regiões norte e nordeste, até trinta e um de julho de dois mil e vinte e um. Para o algodão, a regra é até vinte e oito de fevereiro de vinte e um para todas as regiões. Feijão, milho e batata podem utilizar o produto até trinta e um de março de dois mil e vinte e um. Também para todas as regiões. Já para cana de açúcar, pode ser utilizada até trinta de abril de vinte e um. E café, até trinta e um de julho de dois mil e vinte e um. Isso para todas as regiões. Trigo na região sul, sudeste e centro-oeste pode ser utilizado paraquate então até trinta e um de agosto. A cultura da maçã nas regiões sul e sudeste até trinta e um de outubro de dois mil e vinte e um. A possibilidade de discussão sobre o uso dos estoques do paraquate foi levantada na reunião do dia quinze de setembro, data em que por maioria foi decidido que o prazo de uso e a comercialização do herbicida não seria estendido. Entidades que representam os produtores rurais como a ProSoja Brasil, a Abrapa, Associação dos Produtores de Algodão, também a Associação Brasileira de Produtores de Milho, Abramilho, se articularam junto à frente parlamentar da Agropecuária e do Ministério da Agricultura, que fez o pedido oficial à Anvisa para evitar mais prejuízos ao setor. O processo de banimento do produto começou em dois mil e dezessete, quando a agência analisou evidências científicas e concluiu que o agrotóxico está associado ao desenvolvimento da doença de Parkinson, em quem o manipula. Não há risco para quem consome alimentos produzidos com pesticida. Na época, a Anvisa deu três anos para que o produto fosse totalmente retirado do mercado. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Música Acorda de manhã